O Ministério do Turismo anunciou nesta segunda que o Brasil registrou ao longo de todo o ano de 2017 o maior número de entradas de estrangeiros no país em toda a história. Ao todo foram mais de 6 milhões e 580 mil turistas. Olha que gente, hein? Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Gabriel Plaza. Com 42 mil visitantes a mais do que 2016, ano de Olimpíadas, e pouco mais de 100 mil visitantes a mais do que no ano da Copa, 2017 registrou a maior entrada de turistas no Brasil. Os turistas que mais visitaram nosso país são os nossos hermanos, os argentinos, representando pouco mais de 40% do número total de estrangeiros. Em segundo lugar, ficam os estadunidenses, com 475 mil viajantes. Fechando o top 3, os chilenos tiveram um crescimento de 5,2% referente ao ano de 2016. Em 2017, 342 mil pessoas vieram visitar o Brasil. Apesar do Rio de Janeiro ser mais conhecido como ponto turístico, a Cidade Maravilhosa fica em segundo lugar como porta de entrada do país. São Paulo está na primeira colocação, recebendo cerca de 32% de todos os turistas internacionais que visitam o Brasil. O Rio Grande do Sul, por sua proximidade com a Argentina, fica na terceira posição. De acordo com o Ministério do Turismo, o avião é o principal meio de transporte para o turista internacional, com 63,5%. Os outros 36,5% ficam divididos entre rodovias e via marítima, como os navios, por exemplo.